E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais uma coleção de vídeos pra vocês aqui no canal. São cortes do papo que eu tive com três casais criadores de conteúdo no Instagram. Os perfis Nerd Criativa, Rainbow Meeple e Jogue em 2. A gente bateu um papo muito maneiro sobre quem apresentou os jogos pra quem, quem botou mais pilha pra criar conteúdo, por que que começou essa criação de conteúdo. Um papo bem legal que eu vou dividir em alguns cortes e colocar aqui no canal durante a semana. Ou se você estiver vendo o último, é o último da série e volta aí pra ver os outros. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode colaborar com a criação de conteúdo aqui do canal. É só você ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que é uma loja no centro do Rio de Janeiro com visual alucinante, que também é uma loja online. Então você pode ir lá comprar, que eles despacham pra todo o Brasil. Pode até entrar em contato pelo Instagram, que eles respondem por lá também. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal, que você transporta seus jogos com segurança e tranquilidade. Faz essa camisa irada que eu tô usando aqui. Porta-dado de couro. Canecas temáticas. Um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes bacanas pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo. Forte abraço. Se for sair de casa, bota a máscara. Até mais. Bem, vamos pra nossa última pergunta, nosso último tópico de hoje. E vamos começar pela Karen e pelo Thiago. Qual é a expectativa de vocês pra criação de conteúdo do Nerd Criativa, né? Do canal de vocês, do perfil de vocês. Qual é a expectativa de vocês pra frente? Pra ficarem mais à vontade, eu vou falar qual é a minha antes. Eu não vejo a hora de eu chegar a uns 10 mil e arrasta pra cima. Eu preciso disso. Absurdamente. Sacou? Arrastar pra cima é um outro patamar na criação do Instagram. E eu fico puto com quem tem mais de 10 mil e não usa essa porra. Eu fico puto. Porque bota a parada e não bota ou arrasta pra cima. Então se o cara quiser ir, tem que procurar. Eu falei, caralho, não quer usar me dá, mano. Porra, não quer usar me dá. Eu preciso. Absurdamente. Absurdamente do arrasta pra cima. Tem perfil que comprou. Mas infelizmente comprou seguidores pra chegar a 20 mil pessoas. Mas infelizmente se queimou. Porque o Instagram, pra quem não conhece, tem uma coisa chamada Shadowban. Ele esconde o seu perfil se você comprar seguidores, se você usar a hashtag proibida pra chamar atenção. Sacou? Então o perfil simplesmente sumiu da minha timeline. E era um perfil que criava bastante coisa. Quando ele apareceu de novo, eu pô, vou lá ver. O cara tinha criado conteúdo durante um bom tempo. Mas entrou no Shadowban porque ninguém chega a 20 mil de uma noite pro dia com jogo de tabuleira. Não chega. Não chega. Não chega. Não chega. Não chega. Não chega. Entendeu? Então, caraca, meu irmão. Tipo, se queimou. Então, o meu objetivo, o que eu quero hoje no Instagram do Aftermath é poder chegar no arrasta pra cima. Isso como ferramenta de engajamento, divulgar material comercial. Porque hoje quem viu o Instagram do Aftermath, hoje eu botei três posts do Amazon lá. Que a gente tem o nosso link. Se eu tivesse o arrasta pra cima, eu já botava o link da paradinha, eu já arrastava, o cara já comprava. Já ia facilitar a vida. Porra, já ia facilitar absurdamente. Então, essa é a minha expectativa. A mágica dos 10 mil seguidores no Instagram. E a de vocês? Olha, a expectativa é que tenha mais pessoas no hobby. É que a gente consiga trazer mais pessoas pra jogar, pra conhecer os jogos. Eu acho que aqui no Brasil ainda falta muito. Porque o Brasil é enorme, né? E falta muito ainda pra crescer. E eu acredito que a gente, fazendo esse trabalho de formiguinha aí, que nós todos fazemos aí, a gente vai conseguir chegar num objetivo em comum, que eu vi, que aqui todos têm o mesmo, que é trazer mais pessoas pro hobby. Porque eu acho que não é só a nerd criativa que vai ganhar com isso, mas é todos os canais. O Aftermath vai chegar nos 10 mil. Trazendo mais pessoas pro hobby. Então, eu acho que o objetivo maior é esse. É replicar o conhecimento. Trazer mais pessoas. É mostrar que o hobby, ele tem os benefícios, assim como o Thiago até comentou, de alguns problemas que a gente já passou. E é um benefício pra mim também. Então, muitas pessoas ainda não conhecem isso. Não sabem desse benefício. Então, da nossa forma criativa de ser, e claro que, tendo mais tempo, a gente consegue fazer mais, né? Porque a pessoa faz foto o dia inteiro, e depois faz foto depois. A gente sempre tem que arrumar um tempo. Não é fácil. Não é fácil. E eu acredito que, com esse trabalho que todos nós estamos fazendo, o Aftermath também, a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo, que é trazer mais pessoas. E todo mundo vai conseguir chegar no arrasta pra cima. É, o meu objetivo é ganhar jogo de editora, pra ter bastante jogo na coleção. Olha, isso aí, é pra gente conversar depois, aí você me complica. É o nosso objetivo. Mas é o nosso objetivo. Mas como a gente já sabe que isso não vai rolar muito, então eu não tô nem preocupado com isso. Eu vou tirar foto dos jogos que eu tenho em casa, entendeu? E, assim, eu vou falar por mim. Pra mim, isso daqui é um hobby, como hobby de jogar com o meu hobby de tabuleiro também. Eu, como o meu hobby de ir pra academia agora. Então, pra mim, é mais um hobby que eu tenho em casa. E, assim, se eu não fizer isso, ela não deixa eu dormir em casa, então eu prefiro ajudar ela a fazer as fotos. Entendeu? Casos de família. A meta dele é ter o cantinho pra dormir e viver feliz. Então ele faz foto na noite criativa. Caraca. Ó, temos um relacionamento abusivo. Depois manda uma mensagem pra gente. Tá vendo? Vamos montar no outro. Hashtag me salva, sabe qual é? Hashtag... Mas é isso. Eu acho que todo mundo vai conseguir chegar aí no objetivo, e o meu marido chega no dele. E toda vez que ele faz uma foto, topa. Muito bom, muito bom, muito bom.